Novo Fiat Panda totalmente elétrico, é promessa da Stellantis para concorrer diretamente com o BID Dolphin. Um carrinho completo, um carrinho que tem uma plataforma bem barata, ele está baseado na plataforma do nosso Fiat Uno antigo e por conta disso, para ser produzido, ele tem um preço bem baixo, um carro realmente fenomenal. Eu tenho certeza que quando ele começar a ser vendido no Brasil, ele vai sim incomodar os chineses, tanto a BID quanto a GWM. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Se você chegou agora e ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Antes de iniciar o vídeo, amassa o like aí, que é importante para nós. Conta para mim de onde você está vendo esse vídeo. Novo Fiat Uno Panda Mira em BID Dolphin e GWM Hora 03. Este carrinho da Fiat, da Stellantis, é uma promessa de um carro mais básico para vir brigar diretamente com o BID Dolphin, que vem tomando conta do mercado nacional e também na Europa. Então a ideia da Stellantis é colocar no mercado um carro que seja mais barato, que entregue bastante coisas, vários opcionais, mas que a plataforma seja mais barata, porque assim eles conseguem colocar um carro um pouco mais em conta, né? Pelo menos foi o que o CEO da Fiat disse em uma entrevista. Mas o projeto atual do Fiat Panda, ele teve origem no Fiat Uno brasileiro. Por conta disso, é um projeto mais enxuto, é um projeto mais barato, né? Com sua variante de baixo custo, há uma chance de que o mesmo seja feito com uma nova geração. A Stellantis já prometeu que produzirá carros elétricos no Brasil com base CMP do Citroën C3 e do Peugeot, que é a mesma que é usada no Panda europeu. Por conta disso, esse carrinho pode sim ser uma pedra no sapato dos chineses, né? Porque é um carrinho razoavelmente bonito, né? E barato. A ideia deles é conseguir vender um carro barato. Ó, um Uno sem escada de teto, ele tem um visual que se manterá um retrô e inspirado no conceito sem tovente. Há conexões visuais fortíssimas com o Uno. Por isso, o novo Uno brasileiro pode ter essa variante de baixo custo do modelo europeu. Vale lembrar que a Citroën produzirá na Europa uma variante mais sofisticada e elétrica do C3 brasileiro fazendo o caminho inverso. Enquanto vai ser produzido na Europa o C3, vai ser produzido no Brasil esse novo Uno, o Fiat Panda, né? Pra brigar aí com o GWM e com o BID Dolphin. A estreia do Fiat elétrico na Europa deve acontecer até 2025. Contudo, vale lembrar que a Fiat prometeu que a atual geração do Panda com motor a combustão seguirá à venda até 2026. O modelo lançado lá em 2011 compartilha diversos elementos com o Fiat Uno brasileiro morto em 2021. Foi quando a Fiat falou que não ia mais fabricar o Uno, né? E acabou parando de fabricar. Bom, a gente vê que este carrinho tem algumas coisas fortes que pode sim ser uma alavanca, um calcanhar de Aquiles justamente para as montadoras chinesas. Não tenho certeza que ele vai ser realmente um carro que pode conseguir tomar público do BID Dolphin. Mas, pelo menos eles acreditam nisso. E você que está vendo o vídeo agora, você achou que esse carro é bonito? Você acha que ele pode ser um concorrente para o BID Dolphin? Põe nos comentários aqui que eu gostaria de saber. Se você ficou no vídeo até agora, você achou interessante? Amassa o like aí que é importante para nós. Pega o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, né? Para levar mais longe a nossa informação. Não deixa de descer nos comentários e acessar as nossas lojas virtuais que estão aqui na descrição do vídeo que com certeza tem alguma coisa lá que te interessa. Para o seu carro, para a sua casa, para a sua família. Tem de tudo um pouco lá. Tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.